Ah, 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 ah Essa novinha senta igual profissional Essa novinha senta igual profissional Deslizando, deslizando, deslizando A bunda no pau Deslizando, a bunda no pau Deslizando, deslizando, deslizando A bunda no pau Novinha te confesso que nunca vi nada igual Você sentando desse jeito é fora do normal Deslizando, deslizando Deslizando a bunda no pau Deslizando, deslizando Deslizando a bunda no pau Ah, 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 ah Deslizando, deslizando, deslizando A bunda no pau, deslizando, a bunda no pau Deslizando, deslizando, deslizando A bunda no pau, novinha eu te confesso que nunca vi nada igual Você sentando desse jeito é fora do normal Deslizando, deslizando, deslizando A bunda no pau, deslizando, deslizando Deslizando, a bunda no pau Ah, 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 ah Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra